Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre apareceu no aplicativo esses três cartões para solicitar qual deles eu devo solicitar para mim? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Promocional, uma campanha para o clube Ama Alta Renda. Já o grupo Black Card Luxo participa do grupo Black Diamante, imersão de passagens e ainda fala comigo direto pelo WhatsApp. Tira dúvidas a qualquer momento comigo pelo WhatsApp. Maior especialista de cartões e bancos do país, você pode ter o contato comigo direto pelo grupo do Black Card Luxo. Seja bem-vindo, só clicar no QR Code aqui, vem para o nosso grupo. Bem, gente, muito pedido aqui no canal para que eu falasse desse assunto, porque o Itaú acaba liberando esses cartões para clientes Personal IT, né? E aí nós temos a possibilidade de solicitar um cartão, por exemplo, Mastercard Black Personal IT, um cartão Visa, Infinite, Latam Pass Personal IT e o cartão Itaú Personal IT deu. E quando aparecem esses cartões, o que eu devo fazer? Porque cada um tem uma unidade diferente. Só para você ter uma ideia, o cartão Mastercard Black Personal IT custa R$ 1.056 em 12 vezes. Já o cartão Latam Pass Visa, Infinite, custa R$ 1.200 em 12 vezes. E já o cartão Itaú Personal IT Mastercard Black deu R$ 4.000 em 12 vezes. E aí, qual que eu vou escolher baseado ao meu perfil e aos meus benefícios? Bem, vamos começar pela unidade do cartão. Vocês sabem que o The One, esse cartão aqui, anuidade R$ 4.000, não é pouco. Um cartão que custa R$ 4.000, o perfil tem que ser rapidamente já escolhido. Então, o cliente, quando ele bate o olho e percebe que a anuidade é R$ 4.000, e eu tenho hoje uns cartões que tem anuidade de R$ 600, R$ 700, a evolução da anuidade na sua saúde financeira é muito drástica, né? Porque, geralmente, quem tem um cartão Platinum, um cartão Gold, um cartão Infinity, não tem um gasto maior que R$ 60.000. Então, eu vou dar aqui para vocês umas dicas de como adiantar a anuidade do The One. Se você entender que o perfil é esse, você pede o The One. O The One, como você sabe, a pontuação dele é 3 pontos por dólar nacional, 3,5 internacional. Os pontos do cartão nunca expiram. Transfere para Latam, Azul, Smiles e Tap, Miles Go, a transferência dos pontos do cartão. A anuidade de R$ 4.000, você isenta por gastos mensais. Se você gastar R$ 30.000 por mês, isenta 50%, R$ 60.000 por mês, isenta 100%. A outra forma de isenção é você tendo R$ 5.000.000 com o Banco Itaú. A outra possibilidade é o nível 5 do Minhas Vantagens, para você chegar, então, na isenção total do cartão The One pelo Minhas Vantagens, tá certo? Bem, o cartão tem acesso ilimitado às salas do Lounge Key, para o titular, para os 6 cartões adicionais inteiramente grátis, de metal, e 12 convidados por ano por cartão. Então, cada cartão pode levar 12 convidados em salas VIP. Mais ou menos, os melhores benefícios do cartão são esses, além de outros que o The One tem para público de altíssima renda, que é viagens em hotéis de luxo, aviões com desconto, reservado pelo The Assist, que é um benefício que tem em clientes The One. Então, um dos melhores benefícios são esses que eu acabei de citar para vocês. Se você se identificou com esse cartão, logicamente que para você solicitar o cartão seria a melhor possibilidade o The One. Já o cartão Latam PES Visa Infinity, a anuidade é R$ 1.200,00 em 12 de 100,00, e você isenta a partir de R$ 10.000,00 por mês, 50% da anuidade, ou seja, R$ 50,00 da anuidade. Se você gastar R$ 20.000,00 por mês, isenta 100% da anuidade. A outra possibilidade de isenção é você investindo R$ 3.000,00 no Personal IT, para isentar o Visa Infinity Latam PES. A pontuação do cartão aí varia sempre com o Itaú, com campanhas estratégicas do Itaú Personal IT, com a Latam PES. No caso, o cartão Latam Visa Infinity, ele pontua 5.9 fora do Brasil, e no dia a dia aí você pode pontuar 2.5, no entanto, eles estão com estratégia de pontos elevados para os seus clientes, tá? E se você turbinar os pontos, ele dobra a pontuação do cartão também do Itaú. Então você pode dobrar a pontuação colocando o acelerador de pontos no cartão, tá certo? Bem, o Itaú Latam PES, ele tem uns benefícios, como por exemplo, quando você contrata o cartão, você ganha ali no clube da Latam, seis opções de upgrade para você viajar na América do Sul, e duas opções de upgrade para fora, para você usar fora da América do Sul. Então, seria um dos benefícios que o cartão te dá. Ele te dá também, no ano de 2024, 9 mil pontos qualificados para o clube da Latam. Se você gastar no cartão, o máximo de pontos qualificados para o clube é de 9 mil pontos para 2024. Segundo o site da Latam com a Itaú, a partir de 2025, será 6 mil pontos qualificados no clube da Latam. Mas eles podem prorrogar isso daí também, tá certo? Além disso, o cartão te dá prioridade de embarque, ele te dá acesso às salas libres da Latam, o Visenfit vem com dois acessos ao Dragon Pass. Então, esses são um dos principais benefícios que o cartão te dá, além de pontos que não expiram, que vai direto para o clube da Latam Pass, usando o cartão Latam. Assento prioritário em voo não tem, malas para levar em viagens não tem também. Então, os benefícios principais é a pontuação, a validade, o upgrade por cupons, né? Você teria a possibilidade aí, como se fosse um bingo, para poder solicitar o upgrade na cabine, e logicamente, se você pegar a cabine executiva, você tem direito à mala, se você pegar a Prime Economy, tem direito à mala, dependendo da bagagem, do assento que você pega, tem direito ali também. Então, tudo vai depender do upgrade que você fez com os pontos que você tem lá, com o clube da Latam, tá? Os 6 cupons, com mais 2 fora da América do Sul, tá certo? Então, um dos principais benefícios são esses, que o cartão Latam tem. Se você se identificou com o cartão Latam, se você acha que é importante esse cartão para você, foque no Latam, que a anuidade é menor que o The One, que custa R$4.000. Já o cartão Black do Personal IT, a anuidade dele é R$1.056, em 12 parcelas. Então, você também tem como isentar a anuidade desse cartão por gastos mensais. R$10.000 por mês isenta 100% a anuidade do cartão, ou ainda, investindo R$50.000, você isenta 100% a anuidade do cartão. Então, esse seria o mais barato para gastos ou investimentos. R$50.000 isenta e R$10.000 de gastos mensais isenta também. Pontuação do cartão, 2 pontos por dólar gasto nacional, 3 pontos por dólar gasto internacional. Os pontos do cartão, nunca expira, transfere para Latam, Azul, Smiles e Tap, Miles Go. Bem, o cartão do Itaú, todos têm a tecnologia Contaclis por aproximação, e também as principais carteiras para você cadastrar, como Samsung Pay, carteira do Google, Paypal e também a Apple Pay. Então, você tem as principais carteiras com o Itaú. O cartão, ele tem aí 50% de desconto em cinemas do Espaços Itaú, além de também você poder ter dois acessos a salas do lounge aqui. Esse cartão, existe três versões dele, eu estou me referindo aqui ao cartão Mastercard Black Personal IT, com pontos e o com cashback, você ganha cashback na conta, cashback na fatura do Itaú. Então, você tem essa opção de pontos ou cashback na fatura com o seu cartão Itaú Mastercard Black. Acesso ilimitado às salas da Mastercard Black 1 e 2, no aeroporto de Guarulhos, terminal 3 para voos internacionais. E dois acessos ao lounge aqui para cada cartão, para os cartões com pontos e cartões com cashback. Aquela terceira versão, que é o Mastercard Black sem pontos, sem cashback, sem anuidade, no caso esse, não tem sala VIP de graça no lounge aqui, e não tem pontuação e não tem cashback, só tem acesso ilimitado às salas da Mastercard Black, no aeroporto de Guarulhos, terminal 3, sala VIP 1 e sala VIP 2, para voos internacionais. Então, praticamente, é esses os benefícios dos três cartões. Agora, qual que eu vou escolher? Cada cartão que eu citei aqui tem um perfil de cliente diferenciado. Então, eu não vejo um cara que ganha 10, 15 mil reais ter um The One pagando 4 mil de anuidade por ano. Eu não vejo uma pessoa que ganha 10 mil reais ter o cartão nessa magnitude de gastos para poder isentar anuidade. Então, eu focaria ou na Latam, se for o seu perfil, ou se é o Mastercard Black, caso seja o seu perfil. Nós estamos falando do Itaú personalité. Nós não estamos comparando com outros bancos. Então, aqui no caso é, apareceu para mim esses três cartões. Mastercard Black, Latam, Visa, Infinite e The One. Qual eu devo escolher? E aí, eu coloco você o seguinte. Analise sua renda, o quanto você gasta por mês, quanto você gasta em viagens, quanto você usa o cartão para viajar, para você ter o cartão consigo e ser o melhor cartão para você. Logicamente, que se apareceu para você o The One, é que o Itaú está enxergando em você é uma energia para que você tenha um cartão. No entanto, nós não sabemos também se quando aparece um cartão desse no aplicativo de vocês, se não é a anuidade que o banco quer ganhar. Então, é bom você ficar bem atento a isso para você também não cair numa cilada. Porque, às vezes, o banco te dá a opção de um cartão The One e você fala, nossa, que maravilha, o banco gosta de mim, me deu o cartão The One e você acha que é isso? O banco quer isso aqui de você. Que é justamente os R$4.000 de anuidade. Imagina você com um cartão desse, você viaja duas vezes por ano, gasta em média R$4.000, teoricamente, você não tem benefício nenhum com o cartão, porque anuidade é R$4.000, R$4.000 você está pagando esses dois ou quatro acessos que você usou em Salavip, a pontuação que você ganha é insuficiente para poder cobrir os gastos do cartão, ou seja, você está pagando para ter o cartão de crédito. Então, nesse caso, não é aconselhável ter um cartão como esse. Mas meu sonho é ter um cartão como o The One. Então, você pode ter o sonho de ter o cartão e querer ter o cartão, porque você tem o livre-arbítrio e vai escolher o que você quiser. Agora, se você vai conseguir manter o cartão por muito tempo, é outros R$500.000. Eu sugiro você analisar, primeiro, o que é bom para você, para você não se endividar, para você não ter problemas financeiros. Se você acha que é interessante o personal IT, The One versus o Latam versus o Black, fica a sua escolha. Eu iria pelo Mastercard Black, que pode isentar por R$10.000 de gastos ou R$50.000 investidos, estaria tranquilo. Ou o Latam, que também pode isentar com R$10.000 e R$20.000 de gastos mensais para isentar 100% ou ainda tentando negociar na central, quem sabe você consegue também. Então, está aí para vocês os três cartões. Eu iria pelo perfil adequado de cada um, baseado no comportamento da renda, investimentos e relacionamento com o banco, além dos gastos mensais. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos, abraço, então. Maicon Guilherme, um grande abraço. Marcelo Rodrigues Santos, um grande abraço. Anderson Rodrigues, um grande abraço. E Juliano Santos, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo e com Deus. E Juliano Santos, um grande abraço. E Juliano Santos, um grande abraço.